Bom dia, bom dia. Quer passar, mãe? Passa. Filha acordou, gente. Vai escovar os dentes. Pronto, voltando. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, tá bom? Hoje é sábado. Uhul! Todo mundo sabe que eu amo sábado, né? Gente, hoje eu comecei o vídeo com esse cabelo aqui solto. Porque hoje, gente, vai ter muita coisa, tá? Muita coisa não, pouca coisa, gente. Mas uma das coisas que eu vou fazer hoje, tá bom, gente? É pintar o meu cabelo, tá, gente? Não vou pintar, vou retocar a raiz do meu cabelo. Já tá? Acenda a luz aí, mãe, do banheiro. Tá escuro. Tá bom. Tá bom, gente? Porque o meu cabelo, ó, como tá. Tá horrível. Eu tô me sentindo bem ruimzinha com relação a isso, ó. Porque pra quem não conhece, gente, meu cabelo é cacheado, tá? O cabelo é cacheado e não é tão cacheado, não. Mas ele é cacheado, ó. E aqui a raiz tá gritando, ó. Olha o tanto que já cresceu. Faz tempo que eu não coloco. E eu coloco sabe o quê? Rena no cabelo. Tá bom, gente? Meu cabelo... Agora é só a raiz, tá, gente? O comprimento, não. O comprimento tá bom. Eu gosto dele assim, tá? Agora, a raiz tá horrível. Vou pegar aqui e mostrar pra vocês o que é que eu uso, tá? Meu queridinho, tá, gente? Faz 13 anos que eu uso, tá? Não só desse do preto azulado, como do... É, Renat. Tá? Eu uso esse no cabelo. Meu cabelo já... Ele alisa, tinge, trate e dá pele. Realmente, tá, gente? Esse aqui é muito bom. Eu usava do amarelo também. Tem um amarelinho desse e eu uso também. Uso desse e do outro, tanto faz. Tá bom, gente? E o meu cabelo já está precisando dar retoque na raiz, ó. Porque dá pra vocês verem fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui, pegar um fio aqui. Aqui tá bem, ó. Daqui pra raiz, ó. Está precisando, ó lá. Enroladinho. Tá vendo? Aí eu vou tirar isso tudinho hoje. Tudinho não tira não, tá, gente? Ele alisa gradualmente, assim. Vai devagarzinho, tá? Sem pressa com ele. É gradativamente ele, tá? Aí eu vou usar ele hoje. Vou mostrar pra vocês aplicando. Olha aqui onde já tá. Isso aqui tudinho, ó. Olha lá. Tá aqui pra baixo. Eu tenho que usar. Porque já tá bem enroladinho. Nossa. Tá horrível. Xemaria, gente. Tô terminando só falando do cabelo. Então vamos embora. Hoje eu tenho uma geladeira pra limpar. Tenho algumas coisinhas pra fazer, tá bom? Tenho o armário pra organizar. O armário não. O guarda-roupa pra arrumar. Tá bom? E eu mostro aí pra vocês. E também vou pintar o meu cabelo. Ok? Então, minha gente. Espere. Espere aí. Aguarde, tá bom? Beijinhos. E até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau 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 Bom gente, que nem vocês viram aí Ah meu filho Nem vocês viram aí, tá bom Já apliquei aqui o reino Vou limpar aqui minha baguncinha que eu deixei aqui, tá Botei um saco plástico de supermercado Tá bom Não é vergonha pra ninguém Não é verdade Bom, botei meu saquinho aqui Vou aguardar uma hora, tá Pra tirar Enquanto eu aguardo uma hora Eu vou limpar minha geladeira Vou lavar a louça Não tem, graças a Deus gente, não tem nada não Quem me acompanha no Instagram Viu que eu arrumei a casa ontem à noite, tá Arrumei a casa todinha A casa toda arrumada Lavei o banheiro O banheiro tá bem limpinho Tá vendo E limpei aqui meu quarto Limpei o quarto de Vitinho Limpei a sala A cozinha Quer dizer, a Morgana varriu pra mim essa sala E a cozinha E eu varri meu quarto E esse quarto aqui E ela varriu A cozinha, essa sala e esse quarto E eu fiz o resto Porque ela me ajudou ontem à tarde Tá bom gente? Ontem foi sexta-feira E é isso aí gente Tá bom? E o que eu botei aqui no cabelo Só que eu peguei O que eu coloquei na ponta do meu cabelo Foi esse óleo aqui Óleo de coco, tá? Óleo de coco Por que gente? Eu boto óleo de coco Porque meu cabelo já tem bastante rena Tá? Então são 13 anos de uso Então as pontas daqui pra baixo Onde não tem Tá cheio de rena Então eu não posso botar Porque dá quebra, tá? Dá muita quebra Se você não souber usar Então eu coloco óleo Porque o óleo não deixa O rena chegar na fibra do cabelo Tá? Então é isso aí Coloquei óleo de coco Só nas pontas Onde eu não queria que pegasse o rena Tá? Onde eu queria Eu deixei Então é isso aí Agora eu vou limpar Essa baguncinha aí Ó que eu deixei no chão Tá bom? Tá toda arrumada Toda arrumadinha Toda organizada Tá? Eu vou aqui lavar Minha geladeira Depois eu já desliguei ela aqui E só tenho Só essa loucinha aqui Pra lavar Tá? Só isso aqui mesmo Graças a pesadinha Tá bom? Olha como tá claro aqui gente Ah vou botar pra gravar Pra limpar a geladeira Pra mostrar aí pra vocês Daqui ó Gostei O Vitinho Vocês nunca vão ver o videozinho meu Na feira Fazendo supermercado Mas quem sabe um dia Eu tenho coragem e vou né Pra gravar aí pra vocês Olha como fiquei sujo Tá bom gente? Mas eu não faço Compra Eu não gosto Sei lá Pode ser um dia Pode ser um dia Eu vou Tá? Um dia Eu vou fazer um video De comprinhas No supermercado Porque eu gosto de comprar Coisa pra casa Agora fazer feira Não Não tenho paciência Tá bom? Então é isso aí meus amores Até daqui a pouco Tá bom? Bom gente Eu já tirei já A coisa Deu tempo Agora meu cabelo Tá na hidratação Tá bom? Então nesse intervalinho Que ele tava na Coisa Eu limpei meu fogão Tá limpinho Lavei a louça Ali Tá vendo? Tá tudo limpinho aqui Aí agora gente Eu vou limpar a geladeira Tá? Eu vou posicionar o celular Ali pra vocês verem Eu limpando a geladeira Tá bom? Tchau Bom gente Já limpei ali a geladeira Tá bom? Que nem vocês viram E agora eu tive que tomar banho Nas carreiras Lavar Tirar a hidratação do cabelo Que eu vou ali Com a cliente Me pedir o adesivo Tá? E eu vou ali entregar Olha como eu estou Meu look Minha cinela tá ali Tá gente? Sandália Havaiana mesmo Ser muito luxo Tá? Minha mochila tá ali Ó E vamos ao trabalho Brusa queimada De água sanitária Mas tudo bem Tá? Já limpei a geladeira Eu vou mostrar a geladeira Pra vocês limpinha Tá bom? Ó gente Tá limpinha Tá bom? Agora é só esperar Olha que é formiga aqui Vou ver o que foi isso Pra tirar Ó Tá bom? Tá tudo limpinho E organizado Aí na geladeira Tá? Agora é só esperar A mochegar Pra guardar A feira Tá? A pia tá limpinha O fogão tá limpinho Tá tudo limpinho Aí tudo organizado Tá bom gente? Agora eu vou embora Vou correr Tá? Vou correr Que a cliente tá esperando Beijinho mãe? Bom gente Eu cheguei da entrega Tá bom? Eu vou tá fazendo aqui Gente Eu tava fazendo meu almoço Então eu vou resolver gravar Né? Eu tô aqui do outro lado Que o celular tá no carregador Gente Aí eu tô fazendo Um arrozinho de forno Que tem um restinho de arroz Ali na geladeira Tá bom? Aí gente Eu vou gravar aí Pra vocês ir fazendo Vou botar no modo rápido Tá bom? Aí vocês viram Eu fazendo almoço Meu ramo de sábado E aí E nosso almoço Aqui está pronto Tá bom? Fiz com a sobra de arroz Que tava ali na geladeira Ó Como vocês viram Eu limpi a geladeira Achei essa sobrinha aqui E nós vamos almoçar Já tô até cortando aqui Tá bom? Chamei Morgana Pra almoçar aqui comigo também Fiz um suquinho ali De goiaba Aí vai almoçar nós três Eu, ela E vitinho, tá? Ramo hoje Não vem almoçar não Que hoje é sábado Ele vem de uma vez Tá bom? Então vamos embora comer Não vou Vou convidar vocês assim Pra comer só com os olhos Tá bom? Me perdoe aí Mas é assim mesmo Quem sabe um dia Vocês vêm na minha casa Pra nós comer Todo mundo junto Não é isso? Vamos embora comer Que eu estou tremendo de fome Até daqui a pouco Bom, gente Nós já almoçamos Já estamos aqui fora No ventinho Morgana ficou desconsolada Não? Tava tão ruim a comida assim Foi? Tô Aí, gente Eu quero mostrar um negócio Aqui pra vocês Minha amora, gente Minha amora Que eu trouxe da Paraíba Tá voltando Tá ali Cheio de amorazinha Assim de bota pra comer E também, gente Quero mostrar o resultado Aí do meu cabelo Então ele tá secando A natural aqui, tá? Ela lisa e tige O reina, tá bom? Meu cabelo ficou pretinho aqui Ainda tá um pouquinho Tá um pouquinho vermelhinho Mas já deu o resultado Deu como já mostrou, não tem? Tava muito feio Tá ficando já mudando A ficando o castanho bem claro mesmo Claro, não gosto Aí já tá ficando preta E ficou lisinho um pouquinho Melhor Ficou bem melhor Tá bom, gente? Então só o resultado aí Meus cabelos E ele tá seco Ao natural, tá? Tá sem escovinha Tá sem nada aí Tá bom, gente? E é isso aí Vou ali mostrar a amora pra vocês Pra finalizar o vídeo, tá bom? Vamos lá ver a amora Ó, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha a amora, gente Ela colocou Nunca mais eu mostrei pra vocês Não foi o resultado Como eu sou bandoleira Olha, gente Olha, essa daqui tá vermelhinha Cadê ela, minha gente? Deixa eu procurar aqui pra vocês Na câmera que eu tenho que perder Aqui, ó Se eu tiver vendo Ai, gente Eu tô perdida aqui Aqui, ó Tá bom? Bem aqui, ó Achei, ó Depois de três anos, achei, ó Uma ainda não tá boa E a outra lá do lado tá boazinha Aí eu vou colher ela Ó Eu vou tirar ela Que eu vou colocar ela na geladeira Tá bom? Olha, gente Que coisa mais linda E é uma delícia Eu já experimentei, tá bom, gente? Já tá amadurecendo aqui Tá bom? Então é isso aí, gente Esse foi o nosso videozinho de hoje Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido bastante Tá bom? E Até o próximo video Se Deus quiser Até o próximo video Tchau Obrigado.